Bem-vindo ao Pedal do Boa Bem-vindo ao Pedrinho E aí Eu não tenho problema de sujar não, quem tem problema de sujar é o Rubens Parou bem no meio da passagem, quebra nós Bom dia, bom dia, bom dia, licença, com licença Boca gelada, estou soltando a cabeça Acelera que está chegando Bora, bora, bora Pessoal, vamos parar, vamos parar, vamos parar Vamos parar, senta Bruno, fala que sol Pessoal, só estou esperando o Réveillon chegar, para a gente continuar Que dia é que é hoje? Pô, 23 de janeiro? Está chegando, é o tempo que a gente tem E aí Rubão, 100% Firme e forte, 100%? Vamos pegar o prego em sabão Oh turma Isso aí é um barril de lousada Senta aí, senta Olha o Bruno Aí o Bruno aí O pessoal só pode ficar? Não, não, fica frio aí, cara 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 Olha, não dá chão, é o grande Olha, não dá chão, é o grande Não, brudinho Olha, galáctico A onça Uga, uga Tamo junto, junto Tão precisa, uga, uga Olha o garoto É nóis É isso aí Meu o quê? O ódio só aumentou Eu estou aqui refletindo a vida, velho Pra me enfocar nessa daqui, velho Nessa oscilada, cara Ô Rubens, eu comprei bicicleta pra pedalar Não é pra fazer trilha, não É pra caminhar, não É pra caminhar, não Minha amizade com o Rubão é forte mesmo Não, agora eu vi que supera fronteiras Tem um amor além do... Agora eu sei que eu amo duas pessoas É Rubão e minha mulher mesmo É duas pessoas que eu quero correr da vida agora Não é, meu parceiro Tá jogando uma flada dessas aqui, não é calcão, não, velho Não, o cara pra foder o outro tem que ser amigo Uhum Aliás, se foi de mim que você não entra de jeito nenhum Não, não, não Amigo ele é assim Abre 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 Vamos! Fugamos! Fala, deve cair-me para trás Agora é um sofrimento diferente Cara, aquele pato lá foi tão, hein? Olha a subida que tem ali já Vamos lá, vamos lá Vamos lá Aqui sim Aqui rende Acabamos de arrumar um milhão de seguidores Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Levou a picada, Paulo Pneu calibrado Carbogel no bolso Previsão de chuva Trajeto surpresa É o pedal do Marvado Hashtag cilada Carbogel no bolso É o pedal do Marvado Mas vamos lá 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? As vezes as coisas não vão mudar ao seu redor Mas elas podem mudar dentro de você Por muitas vezes nós vamos ver situações extremamente desafiadoras Ambientes totalmente pessimistas Mas nós não somos ouvidos por aquilo que está ao nosso redor Para nós o sol brilha sempre Porque Deus está no controle de tudo